E aí, meus amigos, Autos e Motos Podcast aqui nos estúdios do Bahia Notícias. Hoje vamos acelerar, como eu sempre encerro o meu programa, vamos acelerar, porque hoje o tema é automobilismo. Estou aqui com a diretoria da Federação de Automobilismo da Bahia, Miguel Jacob, presidente, e o vice-presidente Diego Freitas. E aí, gente, um ano da nova gestão. Vou começar logo para vocês fazerem um balanço, porque todo mundo que gosta do automobilismo quer saber quais são as modalidades que a Bahia tem, até porque tem muita gente jovem chegando forte, nos últimos dois anos, eventos acontecendo na Bahia. E isso é bom, porque mostra que vocês estão trabalhando de maneira coerente, de maneira unida nessa nova gestão. Boa noite aí aos dois ícones aqui do automobilismo baiano. E aí, Jacob, como é que está essa gestão? Boa noite. Nós começamos logo mudando a logo da Federação, foi o primeiro passo, né? O Instagram também, porque é bom para divulgar. E, graças a Deus, eu tenho hoje uma diretoria que trabalha comigo junto. O Diego e o Roberto, a gente sempre está em conjunto. Roberto Cunha, né? Roberto Cunha, a gente sempre discute qualquer coisa. E aí vamos fazer como, desse jeito? Vamos lançar mais uma categoria e, graças a Deus, o negócio está fluindo muito bem. Nós temos hoje o quê? Nós temos kart, arrancada, velocidade na terra, rali, né? Rali de regularidade. Nós vamos voltar aqui também, na região metropolitana, velocidade na terra. Nós vamos ter também o 4x4, indoor, que é uma novidade, né? E o que mais? A burnout e a lista também que aconteceu o ano passado. Nós levamos vários anos sem ter o retorno da arrancada e, graças a Deus, tem dois anos que eu fiz o campeonato baiano. Foi 2022 e 2023 agora. E aí, Diego, você que é piloto, né? Você que também trabalha com novos talentos, né? Na escola de kart, né? Assim, a gente sabe que a Bahia precisa de novidades, né? Precisa de jovens pilotos, como você foi há 20 anos atrás. Chegando forte, né? Chegando com vontade de participar e de ganhar provas, né? Porque o automobilismo é feito de vitórias também, né? Só de participação, né? Como é que está essa fase aí de gestor? Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite mais uma vez. Está sendo bem diferente, né? Eu sempre fiquei mais na parte de esportista mesmo, ou com uma equipe. E agora ouvindo um pouco, e sempre mais focado no kart e no automobilismo de asfalto, vamos dizer assim. E agora vivenciando um pouco o mundo do automobilismo geral na Bahia, que é a Arrancada, a Velocidade na Terra, Rally, então tentando conhecer um pouco com o Roberto, com o Jacob, sempre a gente trocando bastante informação. E a gente tentando dar essa cara nova para a federação, que é o mais importante, que a gente sabe que é a entidade máxima do automobilismo na Bahia, e que é a porta que todos os pilotos têm ali acesso para a gente dialogar sobre isso. Então a gente tem trazendo novos campeonatos, novas modalidades, influenciando até o próprio organizador de evento que possa fazer novos eventos, tentando buscar parcerias para que isso saia. Trazendo o que a gente faz, o clube de vantagens da FAB. Isso. A gente trouxe uma novidade também. Em conjunto com a CBA, são várias vantagens para quem tem a sédula esportiva. Isso mesmo. A gente vai falar do clube, que eu quero que a gente comente um pouco, até para valorizar o trabalho de vocês, mas valorizando também o empreendedor, a pessoa que está realizando. Vou pedir para o Paulinho colocar o giro de mercado logo no começo do programa, porque sabendo que tem eventos, alguém está fazendo. Então isso aí é legal, porque são os apoiadores que vocês terminam chegando junto. Vamos, por favor, solta a vinheta. Eu sempre coloco, acho que para mim é a melhor parte daqui do podcast, quando eu coloco eventos locais sendo realizados para o baiano, produzidos por pessoas que antes estavam de maneira esporádica ali, brincando com uma galera da Apanhada Esporte aí, um grupo de pilotos que faziam manobras radicais, que hoje está com a Copa Baiana 2023, de manobras radicais, apoiada por vocês da Federação do Paulinho da Bahia, junto com a Sudésbio. Isso mesmo. Eu vou citar todos, porque aí a gente vai um a um. Vamos lá, por favor, próximo. Aí a sua praia aí, campeonato Larco Baiano de Carte 2023, a primeira prova já houve em março, são seis provas, todas no cartódromo de Lauro de Freitas, da Ayrton Senna, na sequência, só volta aí, por favor, Paulinho, aí etapas, modalidades, cadete, graduados, mirim, super sênior, rental e F4 Lite, na sequência tem esse evento, que é um evento legal, que a gente estava falando aqui antes da programação, que é no Autódromo Municipal Júnior Boleto, 27 e 28 de maio, e Luiz Eduardo Magalhães. Segunda etapa, Luiz Eduardo Magalhães, que é o Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, isso é legal, porque assim, a Bahia é grande, e vocês estão trabalhando com todo mundo que está fazendo em vários municípios. E nós temos um pentacampeão brasileiro, que é Ricardo Basso. É, a gente vai falar. Tem mais um aí, pronto, tem o Time Attack Salvador, um evento que vai acontecer, estacionamento do Barradão, várias modalidades, é bom que tem ali o automobilismo como a porta de entrada ou kart, e tem essas modalidades que renovam, terminam renovando o automobilismo, arrancada, essa parte aí. É porque você dá oportunidade a quem tem seu carro original participar. Seu carro de rua, que ele tem um carro dele, participa de um evento desse. E como é que você está vendo o Campeonato de Kart, já que você tem esse vínculo forte aí com a BK, Diego? Eu ainda sou também um dos diretores lá da BK também, um pouquinho menos, mas sou. O Campeonato de Kart vem muito forte esse ano, a gente está trazendo, tem ainda a categoria cadete, a categoria menino, que é onde revela novos pilotos, que você pega assim, arrancada, você não tem a garotada. Então o cara só começa com 18 anos, que é quando você tem habilitação. Então o kart e o Velocidade na Terra também, que tem o kart cross, é onde começa a garotada. Então é o início do esporte do automobilismo, então é importante que a gente traga essa garotada, a gente corre com 5, 6 pilotos na cadete, já na light também, que é a categoria de entrada também, e a rental, a gente tem um grid aí juntando as duas de 15 pilotos, então já é um grid bem bacana. E F4 graduados é a galera já mais experiente, que tem uma bagagem boa aí também, campeões brasileiros, vice-campeões brasileiros. Está correndo aí, Doutor? Eu não, eu cuido de equipe, eu tenho 5, 6 pilotos que trabalham comigo, então eu fico mais na gestão da equipe, e a escolinha também. E aí tem a escolinha também. É mais importante. A formação, né? A formação começa com ele. Esses meninos que vieram, que estão correndo na cadete e na Mirim, são frutos da escolinha da federação, que é oficial da federação, junto com a CBA, que são formados, e aí tem interesse, fazem a corrida. Por sinal, tem até um vídeo do kart aí, de Lauda de Freitas, é bom que fala um pouco da pista, né? A pista é um momento, perdeu uma parte, mas vocês estão movimentando e há possibilidade de ter etapas do brasileiro, ainda tem que fazer o traçado oficial. Como é que faz essa parte? Depois de um 2014, não lembro exatamente a data, um pouquinho antes, eu acho, fez um lá, o centro de esportes lá de Lauda de Freitas, aí perdeu uma parte da pista. A gente perdeu mais de 30% da nossa área e perdeu 30% da pista em si. Então, a pista tinha 1.070, 1.200 metros e aí agora a gente tem uma pista de 700 e poucos metros. Essa até é uma imagem, antes, acho que do ano passado, se eu não me engano. É 2020, é, eu acho. É 2020, 2021. É 2021, é. E esse ano a gente, o cartódromo está mais bonito ainda, então a gente reasfaltou, colocou asfalto novo no cartódromo. Eu lembro que a última vez que a gente conversou estava nesse projeto aí, né? Isso. Conseguiu finalizar. Finalizamos, a Associação Baiana fez um bom trabalho, então está tudo pintadinho, asfalto novo, tudo bem qualificado, junto com a Federação, a Associação formou novos comissários que também estão trabalhando já diretamente, que são comissários da Federação, mas que trabalham para a ABK. Então, essa parceria entre a ABK, a Associação e a Federação também, a Associação bem próxima à Federação, para que isso fortalece, porque a gente precisa sempre dos pilotos novos, mas a gente também tem que ter a retaguarda ali atrás, que é renovação de mecânico, renovação de comissários, renovação de todo mundo que trabalha no envolto do cart, não só do cart, do automilismo em geral, né? Então, isso aqui é até uma coisa que a gente fez recentemente, tem dois meses que a gente fez um curso de formação de novos comissários também, que já estão atuando, já estão atuando, já formamos cinco comissários, cinco ou seis comissários, mas já tem mais uns quatro, cinco com interesse em fazer um novo curso, então isso é importante para a gente como Federação. Já há 15 dias atrás, nós fomos em uma cerimônia aqui em Salvador, da premiação da Sudeste para os principais atletas, e tem um piloto aí, que eu vou botar a foto, que eu acho que pode até ter sido seu aluno, né? Diogo Moscato. Não, 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 não. Essa não, aí é depois, aí não. É a foto que mostra o piloto, esse aí, Diogo Moscato, né? Diogo Moscato. E aí fala um pouco, e ela também é uma atleta, né? De arrancada, né? Foi destaque, né, Jacó? E fala um pouco desse momento aí, que é um momento legal, porque esse é o Oscar, né? Como o Oscar do esporte baiano, né? É, você valoriza o piloto, né? O trabalho dele. E Diogo Moscato, você vê, ele está fazendo um bom trabalho, né? Correndo fora, aqui fora do estado, né? O ano passado ele foi campeão da... Da categoria Pro AM. Pro AM. Esse ano ele entrou na categoria... Nasca Brasil. Nasca Brasil. Estava liderando o campeonato, infelizmente, na prova de domingo, bateu o carro, né? Teve um acidente. Teve um acidente, mas ele está tudo bem e aí ele está indo muito bem. Foi seu aluno? Não, não foi. Mas ele começou no kart, né? Ele começou no kart. Foi campeão? Foi, ele começou bem antes, que era mais novinho. Aí parou quando... Ali na fase de 10 a 15 anos, depois voltou com acho que 15 anos e aí já chegou com o ritmo, ele é muito rápido, se adequando de novo ao kart e foi... Já foi entrando em uma categoria muito forte também, junto com o Alexandre, com o Galéas, com a galera realmente já das antigas aí. Para mim, diga uma coisa, ele é alto, né? Ele é alto. Geralmente, piloto, todo mundo acha que tem que ser baixo e não tem nada a ver isso. Aí você tem Rogério Rezende, outro lado de Rogério. Mas você vê que, tipo assim, ele foi esperto, bem assessorado também. O piloto quando é muito alto para andar de fórmula é muito difícil porque acaba que o seno de gravidade, o peso, a altura, isso interfere bastante. E ele já migrou a carreira dele para os turismos e acho, o que me parece, que ele está migrando bem para a categoria norte-americana. Então, de repente, quem sabe um piloto baiano, baiano, andando nas pistas americanas. Eu ouvi uma entrevista dele e aí, geralmente, as pessoas perguntam assim, ah, qual é o seu ídolo? Aí todo mundo vai, é Fittipaldi, é Nelson Piquet, é Senna, ele falou que era Tony Cananá. Tony Cananá. Isso, Tony Cananá. Olha, já está indo no perigo. Tony Cananá, é isso mesmo. Ele gosta muito da vertente americana, do turismo americano. porque abre um caminho e esses jovens que estão chegando agora, depois desse momento que a gente ficou de pandemia, todo mundo em casa, aquela coisa toda. Então, quem está voltando e tem uma referência, um jovem piloto, já com uma visão, já ele focado, isso aí é legal também. Ele foi campeão do Nordeste também, não é? Foi, foi campeão da Copa Nordeste. Foi, foi campeão da Copa Nordeste. Inclusive, você fala agora sobre a Copa Nordeste, a quantidade de pilotos da Bahia que ganharam o campeonato. Foram sete, não é? Foi. Sete categorias? Sete categorias, a gente levou praticamente cinco. Nove categorias. Nove categorias, a gente ganhou umas sete. Sete categorias, os baianos. Baianos, é. Fazemos a festa lá. Então, tem uma lista grande de jovens e também de pilotos que estão bem, né? Sim, sim, sim. O cartismo, o automobilismo baiano é muito forte. É claro, em algumas modalidades a gente sofre um pouquinho pela falta de infraestrutura, mas você vê o Baço no Faculdade da Terra é um cara que já está há alguns anos ganhando campeonato. O próprio Roberto Cunha, nosso vice-presidente. Seis vezes campeão brasileiro. Seis vezes, né? Até a conta que ele me disse é só seis. Pois, daqui a pouco vai encher as duas mãos aí. Então, a gente tem bons pilotos no nível nacional. Agora, você imagina se a Bahia tivesse um autódromo. Pois é, rapaz. Imagina se a Bahia tivesse uma pista de arrancada oficial. Uma pista de arrancada oficial, gente. É tão simples. Pois é. É a lacuna que a gente tem, o autódromo. Entendeu? Mas, assim, tem uma coisa legal que já tem um movimento de interiorização do automobilismo, né? Luiz Eduardo, Vitória da Conquista, tem a galera de kart que roda lá também. Sim, né? A gente fez hot lap lá também. É, exato. Tem a Enferas de Santana sempre tem. Tem a Bonalte. Isso mesmo. Então, tem uma galera chegando aí que está mostrando que vou fazer o evento porque eu sou apaixonado por automobilismo e como vocês estão apoiando, isso aí, carimbo da FAB, né? É, mas imagina uma pista de arrancada. Você vê que a lista, a gente está tentando ver se faz a lista, né? Ah, ainda está. E está tendo a dificuldade porque precisa de um aeroporto para fazer. Aí teria que ser em Feira, né? Feira ou o GQR que aconteceu ano passado em GQR. Ou aquela pista de jatinho ali do lado do aeroporto de Salvador é impossível. É bem complicado. É bem complicado. É bem complicado o acesso ali. Até porque quando... Área de segurança, tudo isso não é fácil. É bem complicado. E a vertente da FAB foi isso. A gente expandiu o máximo possível tanto que quando a gente Jacó me convidou e convidou o Roberto era assim, vamos fazer diferente. Então, não ficar na mesma coisa. Vamos tentar trazer que pessoas novas façam eventos novos. Você viu o exemplo do Time Attack que você falou. É um evento que ninguém nunca tinha visto. É. E aí vai acontecer esse evento. Como é que é o formato? Só para eu entender. Vamos dizer assim, é um contra-relógio numa pista de cones. não vou dizer que é um slalom porque talvez algumas pessoas podem pesquisar na internet e ver que slalom é um pouquinho diferente mas é o piloto contra ele mesmo. Sempre contra o relógio mas em pistas em pista desenhada com cone no estacionamento. Então, se ele bate num cone eu não sei exatamente todas as regras que eu ainda não recebi o regulamento mas com certeza se ele derrubar algum cone vai ter alguma penalização não sei se vai ter categorias divididas ainda mas inicialmente quem for o mais rápido vence. Eu trouxe aqui no podcast o Adriano Freitas que está fazendo o evento da apanhada que é similar assim ele até valorizou isso porque antes eram eles que faziam as apresentações agora eles abriram o campeonato com quatro etapas onde um piloto que tem carro rebaixado o carro original ele pode se inscrever e participar porque tem pré-determinado o trajeto ali ele vai fazer as manobras que estão determinadas no regulamento então é mais um evento onde você está trazendo quem gosta de automobilismo para dentro da regra né? Sim sim é mais importante a segurança e com segurança praticar o esporte com segurança com o que? uma UTI móvel lá dentro você tem um comissário observando porque o que acontece quando você começa um evento desse o povo fica eufórico ele quer ir para filmar quer chegar mais perto aí você tem que chegar e dizer não não pode não pode entendeu essas coisas e além disso também você não é tinha outra coisa o piloto ele tem ele tem a cédula esportiva ele tem seguro seguro é exatamente é isso aí é algo assim que a gente está falando em várias modalidades e como a gente citou Roberto Cunha tem agora os eventos de rali de aventura que até organizam um deles o rali da chapada é o que envolve a família exato você participou da primeira edição como é que está esse momento aí do rali com o carro 4x4 assim voltou com força né é voltou você vê que estava parado há algum tempo o retorno foi justamente com o rali da chapada né isso e aí agora já teve outra etapa em Valente vai ter outra etapa agora também em junho né é julho dia 2 de julho Ibicoara Ibicoara Barra da Estiva então o que acontece é bom que você começa a voltar de novo uma modalidade que na realidade não é velocidade é regularidade envolve a família como tem algumas algumas como é são tarefas tarefas que você tem que prestar você tem que prestar atenção como a pessoa não presta como eu não prestei atenção num dia tinha que tirar foto em tal lugar perdeu pontuação então é por aí amigo mas todo mundo se diverte quando termina o evento a família toda envolvida todo mundo se diverte e depois quem cumpriu direitinho recebe o aprimor premiação o troféu isso é legal isso aí cara como é legal se envolve a família entendeu agora falando em competição né a Bahia durante 2009 2014 teve um momento áureo aí que foi a estocar a estocar né vou pedir pra colocar algumas imagens aí da Stock Car aqui na pista do CAB você no ano passado Jacob você comentou aí em 2013 quando os pilotos fizeram um passeio por Salvador pelos trechos de Salvador mas aí tem um momento importante da Stock na Bahia que é de 2009 a 2014 como é que está existe plano você ano passado você comentou que uma das ações que você gostaria de concluir a gestão é trazendo novamente a Stock Car pra cá inclusive em 2021 o presidente da CBA Giovanni com o engenheiro da CBA estiveram aqui mas a gente foi fazer uma visita lá secretário de esporte do município Vicente Neto da Sudesb tentamos o retorno em 2020 para 2023 e não deu certo só que agora o que acontece a gente está em negociação para o retorno em 2024 e está bem avançado já mudou o governo o governo está interessado nesse evento e eu estou esperando justamente uma visita do promotor da VK aqui com o presidente para ter uma visita para tentar assinar um termo de compromisso com o governador da Bahia isso é bom porque assim movimenta e traz negócios e a prefeitura também o prefeito está interessado nesse evento que é muito importante para a Bahia se você não sabe é o seguinte aqui na Bahia é o maior público da época entendeu e com relação ao valor da arquibancada é o dobro da arquibancada no Brasil então que gente ele tem interesse e uma pista de rua ele esteve aqui olhou a pista comigo e aprovou a pista e seria no mesmo local inclusive aqui foi Diego fez o traçado eu vou entrar na história dele aí você fez o traçado na época foi convidado para fazer o traçado e participou tem até algumas imagens você mandou para mim algumas imagens você na pista dos 5 anos você correu todos? eu corri 3 anos 3 anos o primeiro ano? na verdade eu corri 3 anos 4 anos corri 2 anos um carro esse carro branco e o outro carro azul depois corri um de mini challenge e também corri um de stock junior corri 4 anos as modalidades que antecediam a prova e aí como é que é assim correr em casa é diferente eu nunca tinha eu só tinha sentido essa sensação quando eu corri na fórmula Renault aqui que eu também já não era a categoria que eu estava participando só fui convidado para participar naquela prova lá do começo que bateu o recorde de público essa prova é histórica essa é histórica então para mim ali já foi emocionante e aqui na Stock Car foi mais ainda porque é a principal categoria do automobilismo brasileiro que a gente tem e correr em casa foi para mim a primeira vez que eu sentei no carro foi super emocionante e você passava do lado ali dentro do carro você escutava a galera gritando essa arquibancada mas para mim foi uma das maiores sensações que eu tive na carreira do automobilismo foi essa aí com certeza no caso só tinha você de baiano não tinha o Patrick também mas o Patrick ele era ele correu Stock? ele correu teve um ano que ele correu de mini challenge foi e aí depois teve no segundo ano teve uma corrida que eu recorri sozinho e no segundo ano ele também correu junto comigo a gente correu junto no mesmo ano se não me engano foi em 2012 essa situação assim é o que todo mundo todo baiano que gosta de automobilismo sempre fica se perguntando ah por que foi embora deveria ter continuado e não é tão simples assim né Jacó a gente sabe que precisa de tem a parte política é exato tem momentos que a situação política é facilmente resolvida não só política como a parte financeira naquela época o que não acontece acontece hoje porque o presidente foi um compromisso dele do retorno da Stock para o nordeste da CBA e ele tem um bom relacionamento com hoje que é o promotor da VK que é Lincoln entendeu inclusive eu estive com ele lá na Fórmula E conversamos ele falou não Jacó eu tenho interesse e nós vamos levar a Stock para Bahia só depende do seguinte ver com o governo com relação as defensas que estão aí estão guardadas isso aí o governo falou o seguinte que é só pegar de lá e levar para é pertinho a defesa está ali na paralela inclusive não fica perto como o calendário desse ano já está fechado e eu acho que ano que vem seria para 2024 seria para 2024 em diante na ideia é assinar um contrato de novo de 5 anos você viu que ontem eu estava vendo as notícias da internet e aí saiu a notícia que o nosso ilustre narrador Galvão Bueno ele o canal do YouTube dele comprou os direitos da transmissão da Stock Car para os próximos dois anos isso mostra que o streaming a gente está no streaming aqui isso cada vez mais se valoriza o kart ele é transmitido via streaming isso a gente fecha com a produtora e toda corrida a gente tenta mostrar isso para o público e você vê que quase todas as categorias você vê a do Diogo Moscato a Nasca Brasil é transmitida pelo YouTube a própria Stock Car também tem YouTube além de streaming também em outras plataformas você pega até Cartismo em São Paulo antigos em São Paulo também você vê todo mundo está migrando para o streaming então é fácil e você não empata aquele negócio de TV aberta que direitos não sei o que no streaming está ali acessa fácil hoje você vê no seu celular em qualquer lugar você está vendo sua corrida de onde tiver corrida na Polônia você está vendo então é a modalidade que chegou e que o automobilismo tem que abraçar e está abraçando que acho que não tem para onde ir como é que vocês dois estão trabalhando no interior tem viajado muito pelo interior até por conta das atividades de ter uma competição aqui e outra em outro município como é que está essa divisão ele viaja mais na verdade é o seguinte a viagem que eu vou ter que fazer vai ser 29 e 30 de julho que nós vamos ter a etapa do brasileiro de velocidade na terra em Luiz Eduardo Magalhães essa etapa na Bahia essa é boa eu estive agora em Aracaju para o campeonato nordeste e eu tive quer dizer eu fui agora mais ou menos dois meses atrás em Esplanada tentando veicular com o prefeito a possibilidade de fazer uma pista de arrancada e uma pista de velocidade na terra estamos tentando uma pista justamente nessa litoral norte aqui quais são os pontos assim você falou aí oeste baiano Esplanada Feira de Santana Conquista Feira de Santana já teve já teve mas não aconteceu esse ano ainda no ano passado eu fui eu fui para a Jequié eu fui para Feira de Santana Conquista teve lá o ano passado vamos esperar esse ano mas como é que está essa interiorização porque assim se a gente pegar fazer um paralelo aí com a Federação de Motociclismo Chapada também é a Chapada vocês abriram a Chapada que não existia ali nada e olha vamos rodar a ideia 2024 a gente ter um número maior de edições porque assim eu estou fazendo a segunda edição do ano a terceira do Rally mas eu quero fazer a terceira deste ano ainda tipo em novembro eu talvez eu já estou aí paquerando Irecê justamente isso que eu ia falar você tem que pegar outra região meu amigo começar a pegar Irecê que Chique Chique também fica perto aproveitar que vai ter em agosto eles falam que Irecê é antiga Chapada então você consegue fazer o trajeto do Rally entrando em algum município da Chapada e como a gente sempre faz em dois municípios a gente prioriza Lençóis Lençóis e Palmeiras aí a última agora foi Palmeiras e Iraquara agora vai ser Ibicoara e Barra da Estiva então a gente sempre faz em dois lugares porque assim tem a largada num lugar e a fecha da chegada em outro local e você traz mais pessoas para entender que a gente está levando o esporte mas dentro de uma concepção com cuidados com regras então Roberto Cunha é o diretor da prova diretor técnico da prova então assim a gente tem esses cuidados de mostrar para o morador que há regras não é ah não quero ir lá e fazer de qualquer jeito não é assim não e outra coisa também ele tem experiência ele vai para ver o local tudo direitinho pode passar por aqui não pode não é isso exato fazer esse levantamento agora você precisa pegar também um lado de cá Cruz das Almas Antônio Jesus essa região de cá que já teve Rally eu acho que agora que eu estou mais próximo da federação por conta da minha atividade como realizador de prova e também nessa parceria de uma federação diretor de comunicação isso aí eu acho que valoriza o esporte e o local é o detalhe é o detalhe dá para levar então se tem o apoio do município porque é como você falou muitas vezes a gente precisa do apoio local de gestor público então assim se não tiver como é que realiza e não é fácil não o promotor sabe a dificuldade que ele tem para fazer não é isso que é a dificuldade agora fazendo é só um reforço agradecer a Vicente Neto da Sudesme superintendente da Sudesme grande parceiro do automobilismo como também o secretário Maurício Bacelar da Secretaria de Turismo o governo do estado está investindo nisso e o nosso secretário da SETE também Davidson Magalhães também apoiando eu vi no evento ele foi lá no evento em Brasília foi lá o capacete de ouro foi lá prestigiar isso aí é bom porque assim a gente precisa de movimentar você formando pilotos você fazendo a gestão de uma federação onde existem muitas modalidades vocês já catalogaram são quantas modalidades que tem daqui da Bahia é modalidades assim tem arrancada tipo o pessoal da apanhada é novidades sete modalidades sete modalidades sete mas por exemplo a gente ainda e está tentando também tem o drift que tem nacionalmente que a gente não conseguiu aplicar aqui ainda estou esperando chegar eu estive lá agora no capacete de ouro e comecei com tem muita amizade do presidente lá de Brasília Renato e você sabe que o drift é fortíssimo lá em Brasília inclusive nós temos um piloto nós temos um piloto aqui que é o Chico o Chico Chico ele corre entendeu lá em Brasília aí o que acontece ele vai passar o projeto todo para mim eu cheguei a conversar com ele a quantidade de jurado o que é que precisa o que não precisa já estou amadurecendo a ideia porque ele vai passar o projeto que eu vou levar aqui para fazer eu já estou procurando inclusive o seguinte um espaço dentro de um shopping eu preciso de uma área de 200% para fazer esse evento então a gente já está vendo inclusive eu conversei com o nosso presidente Giovanni da possibilidade de a CBA ajudar justamente nas duas cegonhas que a gente precisa trazer 22 carros para cá vai trazer pessoas de fora isso porque aqui nós temos aqui só no caso o Chico o pessoal do Manobra também se enquadraria pode se enquadrar entendeu então o que acontece a ideia nossa é essa daí estou esperando chegar o projeto para justamente levar para a prefeitura e para o governo mostrar esse projeto como é que vocês estão planejando aí se vocês fossem visualizar assim ah não eu quero o legado da minha gestão do automobilismo para deixar para o público para o baiano apaixonado por automobilismo né porque assim sempre se almeja algo real né como é que vocês estão pensando isso para os próximos cinco anos assim o que é que vocês querem assim vamos lá a gente está em 2023 chegar em 2029 2030 alguém fala assim não a galera Jacó Roberto Cunha e Diego Freitas jogaram duro porque conseguiram organizar e estão entregando isso hoje para a gente rapaz eu no caso eu penso o seguinte uma prova uma pista de arrancada oficial para mim eu acho que já é muita coisa entendeu agora uma pista oficial que seria a única maçaria qualquer lugar meu amigo uma pista de 700 por 18 que é uma pista oficial entendeu uma coisa assim entendeu com toda estrutura já é já é muita coisa entendeu porque infelizmente pô não é fácil a gente fazer a prova não é nós temos vários pilotos aqui e a dificuldade eu vou para todo qualquer lugar e o investimento não é alto você fazer uma pista dessa entendeu não é agora você fala assim pô e o autódromo o autódromo já é pra mim já é um sonho entendeu você tem que ter um investidor como está acontecendo em outros estados você vê que Brasília agora deve reinaugurar o autódromo lá que o BRB está investindo 60 milhões lá no contrato de 30 anos e vai inaugurar no final do ano reinaugurar com a final da estoque lá em Brasília isso eu estava lá agora na festa quem estava lá foi o governador ibanese e ele garantiu justamente a inauguração com a estoque lá e no Nordeste as pistas só tem Pernambuco Pernambuco não inclusive é o seguinte a gente estava tendo uma reunião lá com o dono da Vicar porque qual é a ideia dele em 2024 ele esticar três etapas no Nordeste no caso Pernambuco Fortaleza e Bahia aí o que acontece aí o presidente de lá de Pernambuco disse que o governador agora vai reformar todo lá em o autódromo de Caruaru mas lá é um autódromo realmente que precisa de muita não disse que é muito investimento é muito investimento que é uma pista teoricamente muito pequena para os portos dos carros de hoje em dia e a estoque ela exige muita coisa e outra coisa lá tem Beto Monteiro que é pernambucano teria que ter também uma área para um trunque né com real já correu alguns anos atrás mas era muito perigoso era muito perigoso tem o da Paraíba tem o autódromo da Paraíba também tem o da Paraíba que teoricamente é mais recente deve ter alguns vai acontecer até uma competição agora no próximo domingo o de Fortaleza está desativado? não mas está bem acabado mas está bem acabado você vê os boxes são boxes de 1980 a última vez que eu fui lá há 15 anos atrás os boxes são assim era que nem os boxes de Brasília são boxes pequenos que não comportam praticamente nenhum carro de turismo do atual então é bem complicado fazer lá e o próprio asfalto também de Fortaleza está bem ruim vai ter que fazer um novo né vai gastar muito dinheiro para refazer ele lógico eu acho que é muito mais barato refazer do que criar do zero entendeu então é nessa vertente aí que tem que trabalhar né mas vamos ver a gente espera que isso aconteça vai acontecer com certeza a gente tem que ser otimista com certeza Jacó e aí como é que os jovens podem encontrar vocês da federação né porque assim a entidade assim encontrar no sentido você comentou existe o o instagram né fab.automobilismo nós temos uma sede na Pituba isso a sede da federação é o site o site de vocês o site acho que não está fab.net fab.net já está no ar fab.net entendeu e tem lá a sede pode hoje nós temos também um canal de ouvidoria canal de ouvidoria entendeu foi criado somente para isso então sugestões crítica nós estamos aqui a gente quer a gente quer ouvir o mais importante a gente quer ouvir os praticantes e quem faz o evento acontecer isso a gente está realmente em busca para fechar uma parceria um encontro um encontro com os promotores é bom isso é interessante porque eu vou marcar um encontro com todos os promotores puxa todo mundo para fazer a federação hoje graças a Deus nós temos o seguinte arrancada existe uma união entre todos os pilotos está acontecendo a arrancada tudo federado entendeu graças a Deus foi uma luta mas graças a Deus conseguimos mostrar que é melhor você fazer com o pessoal todo mundo federado o objetivo da gestão foi quando a gente começou foi realmente é unir então assim é importante não adianta tem Diego que é ligado a alguns pilotos tem um entendeu então a gente foi trazendo todo mundo para cá mostrar para ele entendeu que é a federação daqui só para ajudar e vocês agora você tinha citado logo no começo deixa aí depois a gente vai conversar um pouco mais sobre esse clube de vantagens aí quer dizer para quem gosta do automobilismo e é federado vocês criaram algumas parcerias né na realidade quem criou foi a CBA inclusive eu estava vindo no outro dia me mandaram um e-mail tem algumas pessoas tentando fazer a cédula só para ter as vantagens você acredita pois é o que acontece o piloto precisa comprar um macacão entendeu aí o que acontece ele compra direto já com o fabricante com desconto isso é bom tem a cédula então capacete luva todo esse equipamento mas a gente tem também aqui também o cara e a gente também tem aqui também é tem algumas empresas fornecedores autopeças entendeu é então quem é filiado o FAB quem é filiado o FAB tem alguns descontos tem desconto de 10 15, 20% é loja de bateria tudo isso entendeu é só você chegar com a cédula esportiva vocês tem encontros associados hoje e tem pretensão assim porque também não dá pra vamos lá abrir e explodir o número de associados mas tem que ter um controle também nós estamos agora quando vamos falar abril nós estamos chegando a 300 pilotos filiados filiados isso varia porque as vezes tem gente que só filia quando vai ter perto de alguma competição também é justamente então você vai vamos supor vai ter o time attack boa parte não estão ainda filiados não estão filiados então quando chegar perto essa modalidade vai atrair a modalidade de manobras ridicais mesma coisa entendeu na verdade assim estão acontecendo alguns eventos e é uma maneira de vocês entenderem que essas pessoas podem estar dentro do guarda-chuva da FAB e outra coisa é muito importante as vezes a pessoa está ali fora e não sabe eu sempre quando eu vou para alguma reunião da CBA eu faço questão de reunir o pessoal os presidentes que tem algumas coisas que a gente precisa tentar conseguir então com a união é outra coisa é bem mais fácil você vê que hoje o piloto corre antigamente ele corria com a carteira de arrancada de 800 reais hoje é 162 você corre o ano inteiro com a carteira de 162 reais com todas as vantagens então isso aí foi uma luta porque em reunião eu falava eu e alguns outros presidentes o seguinte se a gente não baixar o preço para trazer para continuar fazendo o evento justamente de maneira ilegal agora mesmo você sabe que o piloto de UTV é filiado a CBM de moto até o ano passado eu cheguei lá na reunião e joguei numa jantar quando eu voltei incendiei o grupo que a gente tem um grupo hoje você tem uma carteira de UTV que era de 800 que ele tinha que correr com a carteira de rali e ele baixou para 300 reais você já está trazendo UTV para CBA para CBA e é o que está mais crescendo hoje você tem o seguinte nós temos uma categoria nova esse ano que chama Cadet Cross o que é Cadet Cross é uma modalidade que foi lançada esse ano é um kart cross pequeno é um kart cross pequeno a criança ele corre de 6 a 12 anos e a gente conseguiu uma carteira de quanto? de 170 reais entendeu? que você dá oportunidade de começar agora Diego só uma dúvida agora até falando disso o kart é a modalidade que tem mais associados? no momento acho que no momento não no momento não é arrancada é arrancada é arrancada velocidade na terra e kart é caramba é porque o kart vamos dizer assim o kart ele vem sempre com mesmo um público parecido ali sei lá 60 80 sei lá pilotos mas é todo ano porque o campeonato de kart já existe há vários anos seguidos e o arrancado às vezes a galera faz não faz um ano aí daqui a pouco chega vai ter uma prova a lista daqui a pouco faz 100 carteiras e outra coisa é o que acontece se você tem um amigo que está correndo ali aí ele fala assim pô vai lá correr você pode correr com o seu carro eu vou também você corre o que em 12 segundos 11 segundos entendeu? aí o cara diz pô então vou botar meu carro é porque arrancada é mais acessível entendeu? ali não ele vai ter que ter um kart para participar já é totalmente diferente é uma estrutura tem que ter equipe tem que ter mecânico ali não ele vai no domingo lá e se diverte lá é o que o pessoal da apanhada vai proporcionar é o pessoal desse outro evento vai acontecer vai proporcionar eu vou pedir para Paulinho passar de novo o giro de mercado para a gente dar uma valorizada nos eventos eu puxei para frente para mostrar que há eventos acontecendo que vão acontecer passa aí por favor direto olha só vamos lá dia 21 de maio é um domingo estádio do Barradão a turma da apanhada esporte realiza a Copa Baiana 2023 manobras radicais vai ter exposição de carro praça de alimentação parque infantil área para comprar roupa produtos de carros também então isso aí é legal porque assim o estádio vai estar todo formatado com a pista para que as pessoas que se inscreveram os pilotos eles participem e a área para o público isso é ali do lado do Barradão na entrada principal já tive dois anos levei um parte para fazer e você foi lá olhar também no outro dia já fui com ele também e aí na sequência eu acho que é o calendário é do kart na verdade o kart é no sábado e o evento do apanhada no domingo kart é no sábado exato transmissão pelo youtube e aí a próxima 20 de maio velocidade na terra depois aí velocidade na terra você vai? nessa não nessa não passa aí Paulinho velocidade na terra dia 27 e 28 de maio aqui vai ter o evento dia 28 também e é o primeiro evento que é o ou que vai na sequência que é essa novidade que é uma prova inédita que aí é o time ataque salvador que vai trazer uma grande novidade para a Bahia estaremos realizando o primeiro time ataque consiste em um circuito feito de cones onde o competidor tem o objetivo de fazer o menor tempo e se manter no traçado que vai ser também no estacionamento do Barradão é no mesmo lugar da panhada? não, não o do panhada é no estacionamento vamos dizer quando você entra ali pela Pinto de Aguiar logo um estacionamento logo à direita indo por trás da Sudesby e esse do time ataque é no outro estacionamento por trás que é um estacionamento um pouquinho maior que tem a galera deve conhecer que tem um símbolo do Vitória no chão pintado isso esse aí pronto gente agradeço aí a presença dos dois você não falou sobre o Hot Lap que nós vamos fazer esse ano sim, vai ter Hot Lap então vamos lá esse é um do Hot Lap é o promotor do Hot Lap você está promovendo o Hot Lap eu e o João eu e o João fica aí vamos ver sobre o que aí explica aí explica aí quando é que vai ser onde é que vai ser e como vai ser Hot Lap a gente está com data marcada para setembro dia 23 se eu não me engano de setembro 23, 24 a gente está com a praça de Vitória da Conquista já vai ser o terceiro evento da praça de Vitória da Conquista mas a gente ainda está em tratativas para trazer aqui para o Larro de Freitas ainda depende de algumas negociações mas se não for aqui com certeza vai lá em Vitória da Conquista o Hot Lap é bem parecido com o Time Attack então o Time Attack foi vamos dizer assim que é uma base um pouco do Hot Lap só que o Hot Lap acontece em pistas de cartódromo então não tem cone o cara não bate num cone então é ele contra ele contra o relógio mas dividido em categorias então você tem a categoria de a gente chama de light que é o a gente chama de stock que é o cara que pega um carro 1.0 originalzão e vai brincar é o cara que tem um carrinho e quer brincar aí você tem um cara que já tem um Peugeotzinho 206 com uma turbinazinha não sei o que mexida aí tem outra categoria aí vai tem a categoria acima de 250 cavalos também e aí a categoria mais top que é integral e normalmente a gente já teve Porsche correndo essa integral já teve BMW então é um evento bem bacana também já fizemos 5 adições 2 aqui e 3 em conquista mas é bem sucesso a gente está devendo um pouco o ano passado a gente não conseguiu terminar o campeonato e a gente está devendo para o público pelo menos os amantes do automobilismo mais uma edição do Hot Lap vamos ver como eu falei vai rolar vai rolar vai rolar ô meu amigo Jacob obrigado aí pela oportunidade vocês dois são parceiros aí Autos e Motos Podcast abrindo espaço aqui para o automobilismo baiano toda quinta-feira aqui no canal de Youtube do Bahia Notícias 19 horas e se você quiser informações sobre o mundo automotivo tem minha coluna aqui no Bahia Notícias também toda quinta-feira o carro moto toda quinta-feira então meio-dia tem a minha coluna e de noite 19 horas tem o Autos e Motos Podcast e como eu gosto de encerrar vamos acelerar Autos e Motos Podcast também E aí E aí E aí E aí